E salve meus amigos, tudo bem com vocês? Esse carro aí que você tá vendo na tela não é um box de ferrari não, essa ferrari veio parar aqui no meu canto aqui porque puseram ele aqui e aí o meu cantinho game aí é aqui que o Gaia faz suas gameplay e aqui que o Gaia passa boa parte do tempo se divertindo, tá aí meu PC game aí, não está completo ainda, aí controle de Xbox 360 Super Nintendo, ambos USB, mouse, essas são as ferramentas que eu uso na destruição dos jogos, aí Donkey Kong Country e essa foi a última aquisição cara, aí uma luminária do Pac-Man mano, como eu tô feliz com essa aquisição aí amei demais esse bonequinho aí cara, e eu ando fazendo uma coleção e preparando o meu setup aqui aqui é o meu cantinho aqui onde eu passo boa parte do tempo, aí duas feministas aí ó mulher maravilha e Arlequina aí, a dupla da pesada aí, seu Madruga acompanhando ainda, puro osso aí, muito irado esse puro osso aí, já tem ele um bom tempo Batman, aí o Batmóvel, seu Madruga Scooby, olha que boneco lindo cara, o Luigi, como eu sonhei ter esse boneco aí cara, procurei ele pela internet e acabei achando no Mercado Livre, aí bonecos articulado, o Homem de Ferro e o Coringa Risonho, olha esse Ryu aí cara, da coleção Anjo, se o Ryu aí tem 40 centímetros, é todo robusto, agora tá faltando eu mandar vim o Ken Master e o General Gailo, a minha fiel Katana aí, que é o segurança da casa, caso alguém entrar aqui para roubar minhas coisas, mais uma aquisição que eu adquiri há pouco tempo aí, o Fantasminha do Pac-Man, agora ficou pendente os outros fantasminhas, Capitão América e a Justiça aí, olha esse Mario cara, olha que coisa mais perfeita esse Mario aí, adquiri ele juntamente com o Luigi no Mercado Livre aí, eu comprei os dois juntos, e essa boneca aí que você tá vendo aí, é claro que você conhece né, mesmo que você não tenha jogado Tomb Raider Clássico, você sabe, esse post aí cara, eu tive que mandar fazer mano, eu editei essas imagens aí, o do Tomb Raider, Tomb Raider 2 junto com Street Fighter T0, e levei esse projeto para gráfica para estar imprimindo, aí minha coleçãozinha de action figure, de humilde, estou começando agora, aí são as poltronas aí, o cockpit da nave aí, aqui que os jogueiros de plantão ficam, eu tenho companhia para jogar para dois aqui, aí meu fone de ouvido pendurado, e a caixinha de som ali, caso eu queira escutar o som todo, esse é o Homem-Aranha aí, onde eu guardo o dinheiro do pão, e a caixinha de som aí, esse é o cantinho do Gaia, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí, e se inscreva, para estar acompanhando essa saga aí, de coletânea de action figure, e do setup game que eu estou preparando, que mais vídeos assim, estarão vindo, nos próximos dias, valeu meus amigos, grande abraço e até a próxima.